Uma cadeia de restaurantes, que eu vou ler, e que diz, ao servir-se face às contas, o prato, metade de vegetais e fruta, dois terços de farináceos e uma pequena porção de carne, peixe ou ovos. Esta é uma andota. Esta é uma andota, eu gostava de ter um prato com metade de vegetais e fruta, dois terços de farináceos e ainda mais uns três terços de sobremesa, depois naturalmente, e assim talvez não engordasse. Oh, não, desculpa, mas... Eu acho que tu tens que sublinhar bem a que a sombra das partes, o que é que dá? É porque há pessoas que não... Pois, não, é impossível, é impossível fazer 100% a partir de metade de vegetais e frutos, dois terços de farináceos e uma pequena porção que aqui está e não delimitada de vegetais e ovos. Mas há uma razão para isto acontecer. Nesta razão acaba o Ministério de Educação, na semana passada, de nos mostrar qual é. É o grau de exigência que o Ministério de Educação põe nas provas de aflição para os alunos. Onde estão outras andotas. Isto é uma andota, enfim, isto naturalmente é uma cadeia de acelera, é um quarto, se calhar a pessoa que escreveu a primeira parte não se escreveu a segunda, as coisas somam-se, enfim, é uma andota para nós ao almoço ficamos bem dispostos. Agora, isto não são andotas, o que se exige aos nossos alunos. O quarto ano de escolaridade, a antiga quarta classe, exigem-se perguntas deste tipo. Quanto tempo vai entre 10 horas e 10 horas e 25? Quantos minutos decorrem entre as 10 horas e as 10 horas e 25? Podia ser entre as 5 para as 10 e as 11 e um quarto? Podia ser qualquer coisa desse tipo? Não. Entre as 10 horas e as 10 horas e 25. Lembra-me uma vez que eu fui... Ah bem, mas tem aí um truque sério. Não, um truque sério. É que isso não é um relógio digital. Não, é saber ler de horas é um truque fantástico, que é a justificação que algumas pessoas da área de educação, algumas, cada vez menos, mas algumas pessoas da área de educação dizem para que estas coisas aconteçam, que é, há uma interpretação matemática, a interpretação matemática, com as composições matemáticas, com o contexto matemático e tudo isso, é saber ler o relógio. É muito triste. Mais triste ainda. Isso é que deve ser uma competência. Isto é uma competência. Exatamente. Isto é uma competência em ação, aplicada, que é saber quanto é que vai do 0 ao 25. Outra competência. Isto é o quarto ano de escolaridade. Outra competência aplicada, já no sexto ano de escolaridade, é muito mais difícil, que é dividir 8 por 4. Dividir 8 por 4. Com a ajuda de pedacinhos de chocolate. E, mais, com outra coisa, com a ajuda de máquina de calcular, que está presente no examen. Sexto ano de escolaridade, é isto que se exige aos nossos alunos. Quer dizer, nós transformamos a anedota em uma coisa séria. É porque, de facto, esta anedota, nós rimos, mas aqui a coisa já fia mais fininho, porque quando o Ministério da Educação faz isto, não está só a fazer provas de avaliação, de aflição, que não servem para a nota, não servem para avaliar os alunos, não servem para nada, está a fazer outra coisa, está a dar um símbolo.